Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro convidou os quatro grandes clubes do estado, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, para uma reunião nesta terça-feira, em sua sede, para debater a proposta da BRAC sobre a negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Em nota divulgada no site oficial, a Fergie afirmou que os valores garantidos para os clubes para 2023 supera o dobro do que foi arrecadado em 2022, e diz que a perspectiva para 2024 é também o dobro do que está garantido para o ano que vem. Na última semana, Botafogo e Vasco emitiram notas informando que não aceitariam mais o acordo proposto pela Fergie e pela BRAC. Após as notícias de que o Flamengo receberia o dobro, o Fluminense desde o começo das discussões não concordou com o modelo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.